E estamos começando mais um dia aqui em João Pessoa e dessa vez é o passeio do City Tour. Já estamos aqui no nosso primeiro ponto turístico que é o Farol de Cabo Branco. Esse farol aqui foi inaugurado em 1972 pelo exército brasileiro e foi construído, na verdade foi arquitetado pelo arquiteto Pedro Hebe. E uma outra curiosidade aqui sobre esse local, aqui na verdade ele é um ponto mais oriental das Américas. O que seria isso? É o ponto mais próximo à África, 2.800 mais ou menos quilômetros daqui até a África. Então é só você pegar aqui em linha reta e você vai chegar lá. Então bora experimentar o sorvete de caipirinha que fizeram muita propaganda aqui pra gente, né pai? Com cobertura de cachaça. É, é bom mesmo moço isso aí? Falaram que se eu tomar isso aí eu vejo a cabeça da girafa dali. É? Mas quanto sorvete tem que tomar? É. Pelo menos uns oito. Meu Deus! Nossa! Eu vou sair chapado daqui. Sai débado daqui, vamos ver se é bom. Aqui ó, sorvete. Ela fez um buraco aqui no meio e encheu de cachaça. Meu pai vai ficar, é bêbado, vê aí se é bom. Nossa senhora. É forte? Tem gosto de cachaça mesmo, né? Caipirinha mesmo. Toma tudo isso aí e vai lá ver se você vê a cabeça da girafa. Eu vou comprovar isso, hein? Eu vou ter um buraco. Eu vou ter um buraco. Não tem 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 um buraco. Bem aqui no bar do Farol. Tem essa perinha aqui de artesanato. Tem muito bojinha. Tem mais de 15 lojinhas. Vários magosão. De lembrancinha. Tem de roupa, ó. Tem lembrancinha. Enfim. Aí você pode ir ali, conhece o Farol. Ele dá um currinho aqui pra mim aqui. O artesanato. E estamos na nossa segunda parada do passeio aqui do City Tour Estamos na Praça João Pessoa ou na Praça dos Três Poderes E aqui atrás de mim está o Poder Judiciário Na minha frente o Legislativo E aqui à minha esquerda o Executivo Que é o Palácio do Governo Bom, e aqui, na minha direita aqui Tem um monumento bem bacana que foi doado pelos estudantes de Direito de Minas Gerais Em homenagem a João Pessoa Está lá, a João Pessoa, a Paraíba Então é bem bacana aqui, uma parte bem histórica mesmo O guia vai contando um pouco mais da história de quem foi João Pessoa Para que você saiba aí, é só fazer o City Tour E esse passeio do City Tour, ele tem algumas coisas muito interessantes A primeira é que você vai descobrir quem foi João Pessoa E por que a capital da Paraíba chama-se João Pessoa A segunda coisa bem legal também é que você vai descobrir Por que a bandeira do estado da Paraíba Ela é vermelha e também preta E ela tem a palavra escrito Nego Nego do verbo negar Então são curiosidades que você vai descobrir durante esse passeio Uma coisa importante Esse passeio, ele tem duração de 3 horas e meia Então ele sai mais ou menos ali 9 horas da manhã E finaliza por volta da meia e meia Então é um passeio curto, tá? Então se você tem algum compromisso à tarde, por exemplo Estando aqui na cidade Você consegue fazer ele e aproveitar depois do resto do dia A diferença de você vir com guia, ó É isso aqui, ó Guia tira foto pra você, sabe as poses, vai ajudando É isso Bora tirar umas fotinhos também Estamos na nossa terceira parada do passeio Aqui pelo City Tour em João Pessoa E agora nós estamos no Mosteiro São Francisco Esse Mosteiro São Francisco Ele é o segundo mais antigo do Brasil da Ordem Franciscana, tá? Bom, nós vamos fazer agora então uma visitação guiada O valor pra você fazer a visitação guiada é de R$15 E idosos e crianças pagam meia, tá? R$7,50 no caso Então, bora lá com a gente Em 1588, o Frei Melchior de Santa Catarina Foi responsável por instalar a missão franciscana Onde hoje é a região da Paraíba O convento foi fundado em 1589 Com o projeto do Frei Francisco dos Santos Quatro anos após a ocupação da região pelos portugueses O convento foi concluído no ano de 1591 Pelo guardião Frei Antônio Mas o convento que vemos hoje É fruto de várias reformas efetuadas Nos séculos XVII e XVIII Os interiores foram ricamente decorados Destacando-se o trabalho dos azulejos, terra talhada e pintura O convento se tornou o maior centro franciscano ao norte de Pernambuco Tendo um papel decisivo na exploração e ocupação da região Através do trabalho missionário e cultural dos frades E essa é um pouquinho da história que você vai conhecer Ao fazer a visita guiada dentro do mosteiro É uma história incrível do nosso Brasil Principalmente ali da região de João Pessoa, na Paraíba Vale muito a pena você conhecer Finalizamos a nossa visita ao mosteiro Gente, muito bonito lá dentro É muito rico de história Vale muito a pena ir Porque além de ser muito rico de história É muito bonito lá dentro Então finalizamos aqui essa parada E agora nós iremos para a nossa última parada Estamos aqui na nossa última parada do City Tour Estamos aqui no Hotel Globo Que é um antigo hotel de luxo aqui de João Pessoa Aqui nessa região, os comerciantes, inclusive o hotel Tinha a esperança da cidade se expandir aqui nessa região Porque diziam que ia surgir um porto aqui Só que não aconteceu isso E com isso todos os comércios E até o hotel faliram Bom, então como o porto não veio Tudo faliu aqui na região Vou mostrar um pouco para vocês Onde que era mais ou menos a região Era ali embaixo E acho que vocês podem ver que tem um rio Aquele rio ali foi onde os portugueses Eles invadiram João Pessoa No caso a Paraíba por ali E ali começou toda a construção da cidade de João Pessoa Então aí continuou tudo por aqui O mosteiro que a gente acabou de visitar São Francisco foi construído Que é bem próximo daqui Próximo ao mosteiro tem cinco igrejas Que era uma forma de caquetizar o povo Enfim, ali começou tudo aqui A região de João Pessoa Hoje na verdade é o centro velho Centro histórico Hoje não tem mais nada Abandonado Eles não recomendam nem você vir Depois das 18 horas Que já fica um lugar perigoso E toda essa parte aqui agora O que sobrou No caso o Hotel Globo Que é o mais famoso Que ficou É apenas para visitação Eu não sei se vocês vão conseguir ver Por causa da claridade Mas eu vou tentar dar um zoom aqui Para que vocês vejam melhor Toda essa parte aqui Que está tudo deteriorada Tudo praticamente vazia Abandonada Era na esperança do porto O porto era para ser ali Nesse mesmo rio Que os portugueses entraram por aqui Mas o porto não veio E aí ficou tudo desse jeito Saímos lá do Hotel Globo Que foi a nossa última parada Do City Tour E agora o guia deixou a gente Aqui num restaurante Que é opcional Se você quiser ir para o hotel Você vai Ou ele deixa você em algum lugar E depois você pega E vai embora Nós estamos aqui Num restaurante Navegantes Onde você observa A vontade De final de semana É R$50 E durante a semana É R$40 E esse foi o nosso terceiro vídeo Da temporada de João Pessoa Espero que você tenha gostado E calma Que ainda vem mais vídeos por aí Desse destino incrível É isso mesmo No próximo vídeo Vamos mostrar Um roteiro completo Do que fazer Onde comer Onde se hospedar E muitas outras coisas Em João Pessoa Então se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no nosso canal Siga a gente lá no Instagram Arroba nós viajando E veja em tempo real Onde nós estamos E Até o próximo vídeo